Música Hey, seja bem vindo ao Venglory Meu nome é Jeff Oliver e hoje irei apresentar o Hero Spotlight do Samuel, o novo herói do Venglory Samuel é um mago negro especializado não apenas em controlar zonas, mas também em tirar proveito delas e destruí-las Ele é capaz de criar uma enorme maligna área que se move pelo campo de batalha, ampliando seus poderes e provocando danos nos adversários Sendo um herói com dano por segundo muito alto Ele empunha duas varinhas, com velocidade de um atirador Ele também possui uma ótima habilidade de efeito em área, drenagem de energia e saúde, além de adormecimento, completando seu temível repertório Bônus heróico, Gênio Corrompido Depois de 6 segundos, o próximo ataque básico de Samuel dispara um raio de energia obscura no alvo, provocando dano bônus de cristal Este ataque restaura o pouco de saúde e energia do Samuel Habilidade A Malice Verdict Samuel realiza dois disparos rápidos com suas varinhas que afetam o primeiro inimigo atingido no local alvo Ele pode se mover entre os disparos Se Samuel estiver dentro do campo do Drift Dark, suas habilidades ficarão mais poderosas Durante esse período, os disparos ficam mais rápidos, ganham um alcance maior, provocam dano adicional e retornam no impacto Causando dano em uma pequena área Além disso, o tempo de recarga desta habilidade é reduzida consideravelmente Habilidade B Draft Dark Samuel cria um vasto campo de escuridão que avança lentamente e provoca dano nos inimigos que permanecerem dentro Se Samuel também permanecer dentro da área, ele irá receber uma pequena quantia de cura por cada alvo afetado Habilidade C Ablanviem Depois de um curto atraso, Samuel invoca um espectro no local alvo e adormece todos os inimigos próximos Inimigos afetados se tornam incapazes de realizar qualquer movimento ou ação Provocar dano direto com ataques básicos ou habilidades em um inimigo adormecido irá acordá-lo Esse foi o Hero Spotlight do Samuel Confira também o Hero Spotlight do Lance que está aparecendo no card aqui em cima e outras séries aqui do canal Antes de fechar esse vídeo, peço que clique aqui embaixo no gostei Isso me incentiva bastante a produzir cada vez mais conteúdos de Venglore aqui para o canal Vamos tentar chegar a 400 joinhas dessa vez E se for novo aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações no seu celular para não perder nenhuma novidade Por hoje é só, nos vemos amanhã no próximo vídeo Até a próxima, tchau!